Boa tarde, eu sou Tuna Dueck, sou atriz também de audiovisual. É com muita emoção que eu agradeço, em nome da 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, a presença de vocês, a disponibilidade de vocês de virem debater, de virem compartilhar seus pensamentos e ouvir o outro. Esse momento é muito aguardado na mostra, é um momento muito importante e crucial para a produção do audiovisual brasileiro. O debate igualdade de gênero no setor audiovisual traz uma ocasião muito especial. Como nós sabemos, as mulheres acessam menos oportunidades de trabalho em posições de liderança na indústria do audiovisual e a ONU Mulheres convoca o setor para assumir o compromisso de ampliar a participação delas em toda a sua diversidade, à frente e atrás das câmeras. Quatro produtoras brasileiras, O2 Filmes, Conspiração, Gulane e Pródigo Filmes vão aderir a um compromisso para igualdade de gênero no audiovisual. A iniciativa é fruto de uma parceria com a ONU Mulheres e o documento será assinado aqui. A carta compromisso convida outras produtores, produtoras, desculpe, para se unirem ao movimento de inclusão. Eu tenho a honra de anunciar, Andréa Barata, da O2 Filmes, por favor. Bem-vinda, Andréa. Muito obrigada. Daniele Godói, da ONU Mulheres. Bem-vinda, Dani. Muito obrigada. Renata Brandão, da Conspiração Filmes. Bem-vinda, obrigada. Que cor linda. Ana Saito, da Gulane Entretenimento. Que veio muito bem acompanhada de uma futura guerreira pelo audiovisual brasileiro. Beto Gauss, o bendito fruto. Pródigo Filmes, bem-vindo. Espero que você se sinta muito à vontade. Obrigada, Beto. E ninguém mais, ninguém menos, para fazer a moderação que Mariângela de Jesus. Nossa querida companheira, diretora de produção de conteúdo da Paramount. Bem-vinda. Muito obrigada pela presença. E muita emoção agora, né? Obrigada. Obrigada, Tuna. Abriu brilhantemente. Muito obrigada, meu amor. Boa tarde, boa tarde a todos, todas, todes aqui. É uma honra fazer parte dessa mesa e desse momento tão significativo para o nosso setor. Que é justamente esse olhar, essa ampliação da presença, né? Da presença de nós, mulheres, em toda a nossa diversidade dentro do audiovisual. Como a Tuna comentou, à frente, atrás das câmeras, né? Nesse trabalho tão lindo que a gente faz. Quero começar agradecendo a Mostra, né? Por abrir esse espaço no segundo encontro de ideias. Esse evento que esse ano trouxe aqui para a Cinemateca, abriu esse palco para discussão, para o debate tão saudável da nossa área, né? Parabenizar a ONU Mulheres pela iniciativa. Dani, um prazer ter você aqui. E o Movimento Mais Mulheres, liderado pela nossa querida Débora Ivanov, que, infelizmente, não pôde estar aqui com a gente. Faça uma falta tremenda. Participou de tudo conosco. Foi um prazer estar com ela essa semana, justamente discutindo e falando do nosso evento. E agradecer todas as produtoras, colegas, companheiros de tantos anos de trabalho, né? Renata, Conspiração, Andréia O2, Ana Saito, D'Agulani, Beto Gauss. São parceiros de muitos anos e são parceiros que estão empenhados aí também em abrir esse espaço e discutir a questão da pauta feminina no nosso setor. Essa iniciativa é um primeiro e importante passo para a transformação da nossa rotina, do nosso dia a dia, das nossas relações profissionais. O nosso setor vem se mostrando cada vez mais comprometido a estabelecer novos parâmetros de diversidade e equidade para os nossos profissionais, né? Lembrando que a nossa arte é contar e construir histórias. E esse nosso compromisso deve ser sempre o de ampliar, justamente, de abrir portas para novas vozes, novos olhares e novas formas de refletir o mundo. Acho que mais do que nunca, a gente nunca precisou tanto de olhar para o nosso mundo e buscar essa reflexão. Com o objetivo de dar visibilidade à pauta das mulheres diversas no audiovisual, hoje aqui será assinada a carta compromisso, com o chamado a todas as produtoras para se unirem a esta causa. Então, quero passar agora para a Dani, que vai nos contar um pouquinho mais sobre a iniciativa e contar também como tudo começou, né, Dani? Que eu acho que é super bacana essa história. Foi? Ah, agora foi. Muito obrigada, Maria Ângela. Primeiro, queria cumprimentar todos, todas e todes também. Queria agradecer à Mostra Internacional por esse espaço, que para a gente é tão importante, no meio dessa rica programação, a gente poder estar falando sobre isso aqui. Queria agradecer ao Mais Mulheres Lideranças para o Audiovisual Brasileiro, cumprimentando a Débora, que não está aqui com a gente, a Débora Ivanov, mas que é parte fundante e estratégica dentro desse processo, e também cumprimentar a Cora Valentini sobre isso. E, através delas, cumprimentar mais de 100 profissionais, que fazem parte do Mais Mulheres, que compartilham, assim como nós, essa preocupação que a gente está trazendo aqui hoje. E aí, o meu cumprimento especial são as produtoras. Eu queria muito agradecer por esse gesto, esse primeiro passo que vocês estão protagonizando. Então, eu fico muito agradecida de poder compartilhar esse espaço com vocês. O que vocês produzem, o que vocês trazem à existência, também compõe o meu imaginário, e compõe o imaginário de outras mulheres. Então, para mim, também é uma honra sentar próximo a vocês. Bom, eu sou a Daniela Godoy, eu trabalho em ONU Mulheres. ONU Mulheres, globalmente, trabalha e autoridade global para o empoderamento das mulheres no mundo, impactando mais de um bilhão de mulheres. aqui, nesse lugar simbólico da Cinemateca, que também a gente ficou muito honrado, a gente celebra esse primeiro passo com as produtoras, para a gente criar e fortalecer juntos e juntes ações e ferramentas concretas que reduzam essa lacuna e essa desigualdade. Como foi falado de início, essa desigualdade tem várias nuances. Ela é de muitas naturezas. Então, de liderança, em espaço de protagonismo, de oportunidade, de remuneração, em áreas também muito vastas, como roteiro, como direção, como produção também. E a gente ainda tem muito a avançar nesse setor para que mais mulheres em sua diversidade estejam atrás e em frente às câmeras. E aí eu nomeio essas mulheres também. Mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, mulheres lésbicas, mulheres acima dos 60 anos, mulheres com deficiência, que têm sido invisibilizadas muitas vezes e minorizadas dentro dessa indústria. Bom, falar com o setor audiovisual, portanto, para a ONU Mulheres não é algo isolado. A gente tem o privilégio e a felicidade de também enfrentar os desafios junto com o setor de marketing da publicidade e com a nossa Aliança Sem Estereótipos. E a Aliança já nos mostrou, através de um exercício semelhante ao que a gente está fazendo como um primeiro passo aqui, que a presença desses grupos minorizados ainda é muito pequena na maior parte das produções da publicidade, num aspecto que é muito caro também em área de conteúdo, que é o protagonismo. Então, dar protagonismo é possibilitar voz e espaço para que essas mulheres criem também essas narrativas e que não só estejam lá em segundo plano, só porque têm que estar. E esse movimento, então, portanto, só é genuíno quando a gente tem uma equipe diversa. A diversidade é criativa. A diversidade também rompe estereótipos que muitas vezes estão por trás de várias violências, violências simbólicas, silenciamentos e essas outras violências que acabam gerando violências também físicas e morais. Bom, esse primeiro passo, então, surge dessa premissa. A gente está mobilizando recursos, pessoas, equipes, atores e atrizes desse universo do audiovisual para que a gente tenha dados que nos indiquem para onde ir, onde estamos e para que a gente consiga definir metas e ferramentas. Então, é um trabalho conjunto que aí eu estendo um pouco mais e digo que começa com as produtoras, não só essas que estão no palco, mas é um convite às demais produtoras, mas também às plataformas de streaming, também às universidades, também aos grupos de estudo. As próprias profissionais e outros profissionais que estão nessa indústria, as salas de cinema, porque é para isso que a gente quer trabalhar para os próximos anos, usando esse poder de convocação da ONU Mulheres e esse histórico que a gente tem em outros setores-chave da indústria que precisam de um esforço extra e de um incentivo para que essas mudanças aconteçam. Então, além de parceira institucional desse movimento aqui e esse apoio, eu queria também agradecer as mulheres e até eu anotei mulheres diversas, ativistas também, profissionais e mulheres que inspiraram a gente e que não estão aqui, mas também somos fruto delas. E aí eu encerro esse meu tempo de fala também convidando cada produtora, cada profissional que entende a igualdade de gênero como um valor para a sua instituição e que às vezes não começou esse processo ou já começou esse processo e tem soluções para compartilhar, tem desafios a dividir, que se juntem a nós, que estejam junto com a gente nesse movimento. Porque eu realmente acredito que audiovisual, mídia, publicidade, todos esses universos, eles formam o nosso imaginário combinado, eles influenciam a sociedade e eles se comunicam, e vocês especificamente do audiovisual se comunicam e tocam as pessoas. Então, é por isso que é tão importante a gente começar a trabalhar junto a esse setor como ONU Mulheres, reconhecendo já os esforços que já são realizados pelas produtoras que estão aqui, mas também as produtoras que ainda se juntarão. Muito obrigada. Obrigada, Dani. Agora, acho que a gente poderia ouvir de cada um de vocês um pouquinho qual a importância de cada um de vocês e de suas empresas estarem sendo as primeiras signatárias dessa carta. A gente sabe dos esforços das produtoras aqui presentes no sentido de ampliar, como nós falamos, a diversidade e inclusão. Então, acho que é importante que você e cada um de vocês, começando pela Renata. Pode ser, comece por aqui. Boa tarde, gente. Boa tarde. Um prazer estar aqui vendo tantas amigas produtoras, profissionais, diretoras, roteiristas aqui nessa plateia, amigos. Bom, o que a gente está celebrando aqui, na verdade, é oficializando o compromisso, que eu acho que a gente precisa dessa formatação, porque uma coisa é falarmos, estamos em busca dessa equidade, estamos em busca dessa equidade. Importante que esse compromisso mostre números, que a gente faça, a gente vai partir, primeiramente, de um diagnóstico, para a gente entender e fazer uma fotografia da indústria. Hoje, a gente não tem essa fotografia muito clara, a gente escuta muito que esse movimento vem acontecendo, dando exemplo da conspiração, eu estou há sete anos nessa posição de liderança e, desde que eu assumi essa posição, eu assumi não só uma posição pessoal, mas de trazer outras mulheres comigo. conseguir ir fazendo ao longo desses últimos sete anos uma transformação na produtora. Hoje, somos 54% de mulheres na produtora, sendo na liderança mais de 70% mulheres. Agora, temos ainda um caminho longo pela frente. A gente, depois desses sete anos, identifica que os nossos desafios hoje estão aquém das necessidades que a gente pode fazer, principalmente hoje. eu não tenho nenhuma liderança negra na produtora, não me orgulho em nada disso, tem um trabalho absurdo, enorme para ser feito e a gente vem trabalhando com isso. E esse compromisso, essa assinatura, é um compromisso público, é um compromisso do setor, da indústria e que a gente está aqui nessas quatro produtoras representando, só dando o primeiro passo, a ideia é que a gente consiga ter a assinatura coletiva do setor, de todas as produtoras, as produtoras de entretenimento, as produtoras de publicidade, de áudio, e com isso a gente consiga fazer um movimento da indústria do entretenimento como um todo. Então, não querendo me estender muito para dar a palavra para o André, é um prazer e mais que um prazer, é uma responsabilidade muito grande estar sentada aqui, assinar esse papel é um compromisso e acho que, como todo compromisso, tem muitas ações. Eu acho que a gente vai precisar estar muito vigilantes, nós, indústrias como um todo, eu acho que ter o acompanhamento da ONU vai nos fazer seguir um trilho de trabalho, seguir um plano, realmente cumprir com os indicadores, sabe, que a gente, cada produtora, está fazendo internamente, mas eu acho que a gente ainda tem muito espaço a dar. Então, esse compromisso da conspiração, compromisso como produtora, como mulher, vamos selar aqui hoje. Obrigada. Obrigada. Bom, está vendo, Rê, você já falou tudo. O bom é isso. Queria agradecer e dizer que eu me sinto muito honrada de fazer parte desse grupo. Essa pauta já é da O2 há muito tempo, assim como a Rê comentou, que é da conspiração. Então, para poder ter números e participar desse grupo, nós fizemos um levantamento interno da produtora, do pessoal fixo, quantas mulheres, quantas mulheres negras, quantas estão em cargos de liderança, em posições de fala. Me surpreendeu positivamente esse raio-x da produtora, mas, ao mesmo tempo, assim como a Renata falou também, vejo espaço para melhorar mais ainda essa inclusão, esse lugar de fala, essa diversidade. Também, como disse a Mariângela, quando você é diverso, a gente consegue ter histórias mais diversas, pontos de vista inusitados, acho que isso tudo é muito importante. Então, estou honrada de estar aqui, estou honrada de assinar essa carta, tenho certeza que os nossos colegas todos estarão do lado desse empenho, desse, colaborando com esse movimento. Então, é isso, contem com a gente, estamos aí para trabalhar nesse movimento. Obrigada, Andréa. Eu acho que, só reforçando a importância de ter esses números, de a gente entender de fato qual é o tamanho do nosso mercado, a gente agora lá na Paramount está dando início nas nossas últimas produções a fazer esse mapeamento do mercado, porque isso nos ajuda a atacar onde a gente precisa, acho que é essencial, não tem outra maneira de se fazer. Passar para a Ana. Olá. Boa tarde. Acho que Renato e Andréa falaram muito e só faço coro a fala delas. Acho que é uma honra a gente estar aqui hoje juntos celebrando esse acordo e publicizando esse acordo para dar força para que outras produtoras venham junto, olhem para dentro das suas empresas, olhem para fora e a gente consiga com que as produtoras estejam de fato representando o país, representando o mundo que é diverso e que a gente tenha essa representação, que essa garotinha linda aqui que está no meu colo possa viver num mundo muito mais representado, se reconhecer, reconhecer seus pares e estar dando voz e sendo ouvido de todas as vozes. acho que é para isso que a gente está aqui, a Gulani tem olhado para si já há um tempo, a gente tem dentro da estrutura da produtora um time maravilhoso que está muito aqui hoje de mulheres, mulheres em cargos de liderança, mulheres trazendo essa pauta constantemente, mas obviamente a gente tem muito a melhorar, a gente tem, como a Renata colocou, infelizmente, não temos negros e negras em cargos de liderança, a gente precisa ampliar a representatividade de gênero, a gente precisa ir além tanto do ponto de vista da produtora quanto dos nossos projetos e a gente está olhando para isso e acho que hoje aqui é selar esse compromisso, o Caio está aqui conosco, o Caio Gulani, é uma pena que a Débora não está aqui hoje tanto na representação da Gulani quanto do Mais Mulheres, mas estamos todos com esse compromisso, com essa graça para fazer um audiovisual melhor que com certeza ajuda a ter um mundo melhor. Aplausos maioritariamente no nosso quadro de funcionários internos, colaboradores, é feminina, mas tem uma longa jornada pela frente, a gente recentemente criou uma diretoria de diversidade e inclusão que é liderada pela Débora Medeiros, então, que está sendo um aprendizado muito grande e também com o objetivo de crescer cada vez mais, não só nas produções, mas dentro de casa e aprender e trocar, então, acho que é um orgulho, uma satisfação muito grande, como a Renata disse, um compromisso que ele vai além, que ele é longo e que a gente tem que continuar, que não tem volta e, portanto, queria agradecer essa oportunidade de estar aqui. Beto, e você já tem dentro da Prodigum um departamento de inclusão e diversidade? Fizemos já essa experiência dentro da nossa série Spider. Sim, a gente, enfim, a gente conheceu essa, começou como uma diretora de RH dentro de um set que a gente fez para a Amazon e é uma pessoa muito maravilhosa, incrível, ela não pode estar aqui hoje, ela mora no Rio e aí a gente começou um trabalho maior com ela dentro da produtora, que vai dentro da produtora, dentro das salas de roteiro, dentro das produções e acho que foi uma experiência maravilhosa, uma troca muito grande, uma escuta muito grande dentro dos sets para todos que estão envolvidos e, então, acho que foi uma experiência muito boa junto com o que a gente teve nessa nossa série e você também pode falar um pouco do que você viu dela, porque a Débora realmente ela montou um time que, além de criar uma escuta para diversos temas de políticas de assédio ou de racismo que possam acontecer dentro das filmagens, ela também está criando esse ambiente para a gente crescer a nossa diversidade dentro da produtora e das produções. Sim, e eu sempre menciono a Vernet Meyers que ela diz que você não tem como aumentar a diversidade se você não investir em inclusão. Então, o que nós tivemos no nosso set, que era um set majoritariamente negro, foi esse trabalho de ter a Débora acompanhando o dia a dia do set, ouvindo as pessoas, estabelecendo relações muito saudáveis e muito tranquilas no nosso dia a dia e foi muito bacana de ver o resultado. A gente chegou ao final com uma equipe, com um elenco muito satisfeito, e felizes e agradecendo por todo o processo que foi feito. As coisas se transformam de dentro para fora, elas não acontecem de fora para dentro. A gente tem que começar, a gente tem que dar esse primeiro passo. Então, acho que, nesse sentido, aqui hoje, a gente só vem reforçar tudo isso, esse desejo de todos nós. Vamos assinar. A Dani vai ler a carta compromisso. Eu recebi essa responsabilidade, a Débora ia fazer essa leitura, então vou ler o compromisso para que todos, todas e todos o conheçam. Então, carta compromisso para a promoção da igualdade de gênero no setor audiovisual. Reconhecendo que as mulheres, em especial as mulheres negras, as mulheres indígenas, da comunidade LBTQI e QAP+, com deficiência, acessam menos oportunidades de trabalho, que permitam seu crescimento profissional no setor audiovisual hoje, especialmente em posições de liderança, que empresas crescem à medida que investem em diversidade, ao construir um ambiente diverso, a empresa fomenta uma cultura de confiança, inovação e alta performance, aumenta o engajamento das equipes e seus resultados, impactando positivamente a lucratividade e a produtividade. Uma empresa só atingirá seus objetivos com uma equipe diversa, onde todos, todas e todos possam crescer de acordo com suas potencialidades. Terceiro, o setor privado possui um papel fundamental na efetiva integração socioeconômica das mulheres. Quarto, o setor audiovisual tem um papel de impacto em contar histórias, desenvolver narrativas cada vez mais inclusivas e que reflitam a diversidade e a pluralidade em frente e atrás das câmeras. Nossa empresa, sim, se compromete a agir em prol do empoderamento das mulheres diversas no setor do audiovisual no Brasil, assumindo publicamente o compromisso para desenvolver em conjunto com outras produtoras do setor um diagnóstico para identificar desigualdades baseadas em gênero e raça e outras características nas araxave dessa indústria, roteiro, direção, produção e cargos técnicos, que traga dados sólidos referentes aos últimos cinco anos. A partir do diagnóstico, portanto, estabelecer uma meta percentual e definir políticas que possibilitem ampliar o número de mulheres diversas em cargos de liderança, em especial nas posições de direção e roteiro, que atualmente possuem uma representatividade em termos de gênero de 20% e 25% respectivamente e de 0% de mulheres negras. definir um plano de ação interno voltado ao empoderamento de mulheres diversas no setor para o seu desenvolvimento profissional e dar visibilidade à pauta das mulheres diversas no audiovisual brasileiro, apoiando a divulgação de informações e boas práticas em diferentes canais internos e externos, a fim de apoiar a sensibilização de outros atores relevantes para a promoção de mudanças. Ao assinar essa carta compromisso, reconheço o papel da minha empresa na construção do setor audiovisual mais inclusivo e igualitário para todos, todas e todes, sem deixar ninguém para trás. Muito bom. Vamos assinar agora. Vou chamar o Caio Gulani, da Gulani, que está aqui conosco. sempre tem que assinar, produtor tem sempre que assinar. Enquanto eles estão assinando, vamos lembrar que no FOIER tem uns QR codes para todo mundo que quiser acessar, entender um pouquinho mais o programa, se inscrever e participar. Exatamente, exatamente. Esse é o primeiro passo para a gente engajar todos vocês. Então, qualquer informação pelo QR code e falando com a gente, com a equipe de ONU Mulheres que eu vou pedir também para levantar a mão, a Cora, que também podem serem acessadas nesse momento. Está assinado. Está assinado. Dan, acho que um compromisso que a gente pode ter aqui com a amostra da gente fazer esse painel no próximo ano para a gente, de fato, mostrar um ano depois todas as atividades que a gente vai movimentar esse ano com todos os outros signatários que a gente vai reunir, assim com não só o diagnóstico, mas ações que foram feitas. Eu acho que o compromisso principal é da gente criar alguma transparência ou toda possível transparência para acompanhar essa assinatura. Eu acho que a gente aqui hoje está ainda no campo do compromisso. É uma carta, como vocês leram, muito ampla. Eu acho que a gente tem um objetivo aqui que é o nosso próximo trabalho de transformar isso em objetivos reais e ter o compromisso aqui da transparência dessa informação. Acho que a amostra, já que nos deu esse primeiro espaço, agradecemos muito. Acho que a gente tem que tornar isso um compromisso primeiro da gente, já no próximo ano, estar aqui trazendo nossos resultados de maneira efetiva. Exatamente. acho que para ajudar a estimular todo mundo que está aqui e já começar a dividir um pouco das ações que a gente tem feito para depois, no próximo ano, de fato, retrazer mais, queria contar um pouquinho dos primeiros passos que a Gulani está dando nesse lugar. A gente começou já um levantamento que a gente está chamando de um censo da diversidade em relação aos nossos projetos realizados em curso e que estão em processo de seleção. Quantos deles são dirigidos, propostos, roteirizados por homens, mulheres e ampliando já já para a diversidade de gênero e raça. e a gente fez no ano de 2021 o primeiro laboratório de novos talentos focando em profissionais negros e negras que passaram por um workshop do qual a Maria Ângela participou na banca e a gente chegou à seleção de dois projetos escritos por roteiristas negras que passam agora, passaram a fazer parte do portfólio de projetos da Gulani e a gente segue desenvolvendo internamente. Acho que é um pouco, é um primeiro grão de areia e dentro de um universo gigante que a gente tem para explorar, mas que a gente tem que trabalhar e ampliar. Obrigada. Posso? Sim, posso. Só não poderia deixar de falar que eu estou olhando aqui a Laís, a Tata, às sete horas vai ter o filme da Ana Mulherty, 20 anos que a gente fez o Durval, produzido pela Sara. Então, dizer que a gente não faz mais do que a nossa obrigação de realmente verter esse mercado para ter uma força ainda maior, porque a nossa história, a história da Gulani, a gente aprendeu muito com vocês, mulheres, desde o início da nossa trajetória. Então, sem dúvida, acho que o nosso mercado tende a crescer muito com esse olhar e com a gente mirando cada vez mais nesse processo de amadurecimento do mercado brasileiro. é isso. Muito obrigada. Olha, e até falando um pouquinho de uma experiência boa que nós tivemos esse ano lá na Paramon, que foram dois dos nossos conteúdos liderados inteiramente por mulheres. As seguidoras, maravilhosa, Manu Cantuária, Mari Youssef, Mari Bastos, ali na direção, Manu no roteiro, e o Adriano, que é uma série sobre o Adriano, jogador de futebol, e que foi, eles há três mulheres, Vânia Catani, a nossa querida Suzana e a Tarsila, que era a nossa produtora executiva, e eu e Tereza lá do lado da Paramon. E foi uma experiência muito legal, porque o documentário do Adriano acabou saindo da bolha só dos fãs do futebol. a gente buscou um approach mais humanista, mais emocional, e funcionou. Então, acho que é isso. É jogar também esses olhares para esses lugares que a gente acha que é predominantemente dos homens, e não é. Acho que isso aqui é bacana. Essa vivência, essas descobertas é que nos levam a avançar cada vez mais. Então, é isso. Obrigada. Vou aproveitar o momento do propaganda para falar que a gente está lançando na mostra o filme documentário da diretora Isabel Nascimento, que está aqui com a gente hoje, que é o primeiro documentário que vai estrear em cinemas da Hosteria, que é uma plataforma que a Conspiração lançou há sete anos atrás, que é uma plataforma de criação e produção exclusivamente de mulheres, a produção inteira de mulheres. Essa já está na sequência de uma série de projetos, como o Desnude, que foi uma série erótica feminina exibida no GNT, com uma série de outros projetos que estão online na plataforma do movimento que a gente começou em 2017, Carolina Buquer, uma das criadoras, uma série de produtoras, não vou listar o nome para não deixar de listar ninguém errar, mas está aqui na mostra, a gente agradece muito por ter sido selecionado para esse evento, é um prestígio para a gente enorme, estão fazendo propaganda. E de você fiz meu samba, história das mulheres viúvas do samba que cuidam de todo o acervo dos homens sambistas que morreram. Então, convido todos a assistir. Obrigada. Obrigada. Pessoal, rapidinho eu vou fazer minha propaganda, não estou enxergando os minutos ali sem óculos, mas assim, também convido vocês a assistirem a primeira e a segunda temporada de manhã de setembro, uma série produzida dentro da O2, onde a gente tem como protagonista a Lineker, uma mulher negra trans e tratada de um jeito muito bacana, muito gente como a gente, as questões de ser trans ou não ser trans, não eram mais questões, mas eram questões como as nossas, a série tem feito muito sucesso e queria convidá-los para assistir também, essa série também já é um movimento de inclusão, de novas vozes, a nossa roteirista era uma moça trans também, a equipe nós tivemos várias, várias pessoas da equipe trans, enfim, foi muito bacana essa experiência. Então, queria convidá-los também para assistir e fazer a propaganda também. Muito bom, Andréia. Dani, você quer complementar? Falando um pouquinho da questão. Eu fico muito feliz de ouvir sobre essas produções e eu acho que também a gente está pensando, já que esse é o primeiro passo, que a gente está pensando nos próximos passos desses projetos, que também as plataformas e os financiadores e todas essas pessoas que estão e que financiam esses projetos e que fazem esses projetos virem, que eles também tenham esse olhar, que eles tenham políticas que a gente consiga também chegar nas duas pontas, em quem produz, mas também em quem faz parte desse ecossistema e que incentiva que essas peças também existam. Acho que isso é importante dizer porque aqui a gente está trazendo um recorte, porque tudo precisa de um começo e a gente está vendo aqui tantas experiências importantes, mas a gente também sabe o desafio que a gente tem para que essas produções que incluir pessoas trans, incluir mulheres nas produções, nas posições, também deve ser uma demanda que chega para as produtoras. Então, eu preciso dizer isso enquanto ONU Mulheres porque é dizer da responsabilidade compartilhada dentro desse setor, que esse esforço também precisa ressoar nessas oportunidades para que as produtoras consigam também fazer esse processo. Então, acho que é por isso que a gente faz essa convocação ampla para esse projeto para o audiovisual, justamente para que a gente coloque todas essas pessoas conversando e entender os desafios que são específicos das produtoras, que são desafios específicos das plataformas de streaming, de TV, das universidades também, em conseguir levantar dados sobre esses temas. Então, eu quis fazer esse recorte porque é assim que produções como essas que vocês também estão mencionando, isso também é um aspecto importante para que elas possam acontecer. Então, acho que eu trago um pouco aqui nesse papel duplo também para dizer sobre isso. Muito obrigada, Dani. Eu acho que aqui a gente está encerrando, vai ter um próximo painel aqui, não percam, eu já acabei de ganhar, o Janelas em Revolução, do Projeto Paradiso, do qual eu sou conselheira, então, convido todos vocês a ficarem. Josefine já está por aqui, então, vai ter o lançamento desse documento, dessa publicação do Cinema Paradiso e vai ser aqui na sequência. Ângela, e parabéns para a Renata Almeida, a mulher que realmente faz essa amostra, essa profissional. Valeu, Rê! Valeu, Rê! Parabéns, Renata! O Caio foi maravilhoso, eu não tinha visto que a Rê tinha chegado. Obrigada, Rê, parabéns por mais uma amostra e pela tua batalha. Um beijo. Obrigada a todos, a todos e todas, e uma boa tarde.